Olá, esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana, uma seleção de notícias sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos. Vamos começar falando de economia. A inflação disparou nos Estados Unidos e superou as expectativas do mercado. O índice de preços ao consumidor sofreu um aumento de 0,6% em maio e 5% na base anual. Os dados foram divulgados pelo Bureau of Labor Statistics nesta quinta-feira, dia 10. A maior alta dos preços desde 2008 pode pressionar o Federal Reserve, o Banco Central americano, a aumentar a taxa de juros para segurar os preços. Uma alta dos juros nos Estados Unidos, por sua vez, pode gerar uma fuga de capital em países como o Brasil. No boletim passado, eu contei que os Estados Unidos iriam doar parte das 500 milhões de doses da vacina contra o coronavírus ao Brasil. Mas essa semana, uma notícia veio como um balde de água fria para os brasileiros. O Brasil ficou de fora da lista dos 92 países que vão receber as doações. Um dos critérios utilizados pelo governo americano para escolher os países beneficiados é a condição econômica. E eles consideraram que o Brasil tem condições suficientes para comprar as próprias doses. O presidente Joe Biden realizou a primeira visita internacional desde que assumiu o governo. O Reino Unido foi a primeira parada da viagem dele à Europa. No domingo, após a reunião do G7, ele terá um encontro com a rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor. Depois, ele irá passar por países como Bélgica e Suíça. O momento mais aguardado dessa viagem será o encontro dele com o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Em um discurso, Biden afirmou que o objetivo da viagem é deixar claro à Rússia e à China que Estados Unidos e Europa são aliados próximos. Enquanto aqui no Brasil seguimos com várias restrições por conta da pandemia, Lá nos Estados Unidos, com o avanço rápido da vacinação, eventos com aglomeração de pessoas estão voltando a acontecer. Na Flórida, por exemplo, haverá shows da cantora Claudia Leite. Segundo a artista brasileira, a turnê contará com apresentações em trio elétrico. O objetivo é levar para lá um pouco da cultura do carnaval brasileiro. A estreia está marcada para o dia 17 de julho em Orlando e os ingressos já estão sendo vendidos na internet. E por falar na Flórida, essa semana três turistas levaram um baita susto por lá. Elas estavam relaxando numa boia na praia quando cerca de sete tubarões martelo se aproximaram delas. Elas fizeram um vídeo desse momento que acabou viralizando nas redes sociais. Felizmente, os animais só queriam mesmo dar um rolê. Eles nadaram em volta delas e foram embora. Ninguém se acidentou. Olha, eu sou blogueira e adoro fazer vídeos de tudo, mas eu não teria essa frieza que elas tiveram com certeza. Eu teria sido atacada pelos tubarões provavelmente porque eu ia gritar feito uma maluca e tentar sair dali de qualquer jeito. E vocês, como reagiriam? Contem pra mim aqui nos comentários. Por hoje é só, sigam as nossas redes sociais e se tiverem qualquer dúvida, mandem um direct ou uma mensagem no nosso WhatsApp. Um beijo bem grande e até a semana que vem. E até a semana que vem.